Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo ele, o nosso querido, amado, bolacha-mofada, o Biscoito Sensei. Vocês pediram nos comentários aí. E eu estou trazendo pra vocês o último vídeo. Bom, pelo menos pra mim aqui é o último vídeo. Naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Renata Mão de Gara. Mano, esse Biscoito é muito louco. Ele está fazendo umas doideiras aí. Então bora ver o que ele está inventando aí. Bora! Já vai deixar um celular aqui bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ajuda o chininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E rei que a poderosa Black Shark está ali pra você beijar a vontade. Continue aí sentadinho me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. É só você nadar com o tubarão. Nem brincar comigo, vem. Então bora para o que interessa, direto pro reaction. Bora montar a saudade aqui naquele mesmo esquema. É claro, depois da linheta. Valeu, uaah. Alexandre Mária. Aaaaaaah. Oi, queridos. Como está indo o seu dia? Espero que bem pica. É sempre bom começar o dia empolgado e excitado. Começou. Não é verdade. E hoje eu vou ajudar a tornar o seu dia um pouco mais saudável e inteligente. Eu, por acaso, vou te ensinar álgebra, matemática ou física. Oi. Mas nem ferrando, porra. Tamo aqui pra fazer arte e destruir a sua sanidade metal. Com um pouco de humor besta e meme sem sentido de macaco. Porque eu sou besta e apresentado. Eu sou um povo, eu sou um palhaço. Muitos desenhos por aí que vocês assistem. Já fazem isso diante dos seus olhos. Porém fazem indiretamente e subliminamente. Algumas sem intenção alguma de promocionar coisas erradas. Apenas foram pura coincidência. Mas não representam o que sua mente maldosa e perversa pensa. E outras propositalmente como aviso. Do que pode acontecer se não ficar ligeiro. Caracas. Eu pedi para que esses trouxas escolhessem uma dessas inúteis. Como parte do vídeo saudável e inteligente. E quem ganhou foi a primeira opção. A Ritanata é a vencedora. Então bora desenhar a Ritanata. Essa ninja fodida. Linda ninja fodida amiga. Porque sempre a primeira opção é a mais votada. Vocês percebem um padrão nisso. Eu sabia. Agora tudo faz sentido. Todas as peças se encaixaram. Claro, por que não? Por que não pensar que isso faz parte de um perigoso sistema? Oh my god. Porra mano, eu não acredito nisso. Um conspiracionista vindo falar merda. Mano, por que não vai nesses vídeos da NASA ficar discutindo com o povo e falando que a Terra é plana? Ninguém merece um retardado vindo conspiracionar em coisas que não existem. Se bem que eu fico o tempo todo conspiracionando as rodinhas. Então eu também sou o retardado. Bom rapaziada, vocês que já estão há milhares de anos me acompanhando já sabem até que eu começo o desenho pelo rosto. Bem provável que alguns inseridos vão dizer que eu começo por rodinha, mas juventude nova no canal. Não escute essa gente. Se vocês se envolverem muito nos comentários e nos vídeos antigos vão cair no vício. Fiquei chapado até com essa porcaria de tão forte que é. Bom, vamos continuar prosseguindo com o desenho da Renata Ingrata. Brigou com o Pen, tomou uma surra e foi pro chão. O importante aqui é tomar os devidos cuidados com cada fio de cabelo da Renata. Nessa parte aqui eu vou desenhar aquele paninho que forma o capuz. Eu vou pegar uma imagem da Renata para mostrar o capuz da rapaziada. Não se preocupe, sensei querido, explica tudo nos mínimos detalhes. Pronto, eu peguei essa imagem de referência. Veja o capuz como funciona. Aproveitando, eu também peguei essa imagem. Peguei essa outra imagem. Peguei essa dos peitinhos da Renata balançando para melhorar minha experiência com traço. Eita, Renata, que foto é essa mulher? Me explica o que é isso. Ela não tem a resposta para isso, sensei, mas quem saiba eu possa ter todas as respostas de que você precisa. Socorro! Agora que eu... E aí acaba refletindo aqui também. Obrigado, sensei, tá? Muito ó... Beijo pra você também, eu sou f... Tenho todas as referências certas. Eu posso prosseguir com o desenho da Renata. Essa garota brava, corajosa, inútil e destemida. Partiu pra cima do Pen com sangue nos olhos. Porque essa garota é brava. Antes era uma covarde inútil. Ficava apenas tocando os dedos e querendo sambar na pica do Naruto. Mas hoje é diferente. Continua inútil. Caraca. Nossa... Que isso, cara? Andou comendo muito biscoito em safada. Tá viciada em comer calorias. Eu gosto de carboidrato. Tudo que é massa. Pão. Coxinha. Pizza. Tudo que é salgado. A quarentena deixa as pessoas com crises de ansiedade e depressão e ficar... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Uh! Não ria disso, Alexandre. Isso é sério, cara. Isso é sério. Não ria disso. Tá, vamos voltar pro vídeo. Por pouco. Por pouco. Todo esse tempo em casa sem ver o Naruto fez a Renata ficar assim. Bom, sabemos o quanto essa mulher é guerreira. Estou pronta para salvar o Naruto com. Treinei muito e sei que sou capaz de vencer qualquer obstáculo. Já chega dessa ideia estúpida de que lugar de mulher é na cozinha. Hoje eu vou mostrar que garotas também são independentes e que podem vencer. Aí a gente já manda aquelas mangas da roupinha da destemina empoderada grande Renata. E depois faz o braço da Renata cheio de veias. Porque ela tem veia nos olhos, na barriga, nas pernas e na cabeça da pica. O quê? Bom, tem aqui os dedos da mão bem aqui. Olha, eu quero que me escute. Eu faço primeiro o dedão da Renata e em seguir eu já prossigo com o segundo dedo da mão em ordem crescente. Faz o dedão do meio da mão e coloca as unhas bem estilosas. Porque eu acho que toda garota precisa de unhas bem estilosas. Pô, ainda botou um... Ainda botou um fundo aí de metal slug, hein? Estou percebendo aqui, hein? Meninas, evite esse vício desconturbado. Cuidem-se. Cuide-se. Gane. Não deu hoje nada aí, ó. Daí tem aqui o cabelo da Renata. O cabelo é tão longo que podemos ver claramente ele atravessando a mão feminina da Renatinha. Agora é só fazer o resto da camisa da Renata e por todos os detalhes que tem na roupa dela. Quando vocês escolheram a Renata, eu me certifiquei de pegar a melhor fase dela. Que na minha humilde e gananciosa opinião, foda-se a de vocês, é essa do Shikuden. Honestamente, eu acho a aparência da Renata adolescente a mais bonita. Olha como ela é bonita. Olha como ela se recontorce quando ela luta contra o pain. Ah, meu Deus do céu. É amor à primeira vista. Por isso eu decidi desenhar a Renata adolescente. E você desenha o estujinho de Kunai na perna da Renata? Porque todo ninja de Naruto precisa desse acessório muito importante. É por decreto e lei todo ninja andar armado com instrumentos cortantes para se defender e usar para matar. Na verdade, essas merdas de Kunai só conseguem ferir um determinado grupo de ninjas, que são esses. Ninjas figurantes, pessoas comuns que não são ninjas, animais com chifres, tipo bois e vacas. E o Whindersson também. E é claro que não podemos esquecer da Sakura. Essa daí é tão inútil que é acertada por qualquer Kunai. Mas não fique bravo comigo, fanboys da Sakura. Se serve de consolo a Sakura, não é a vergonha de como uma garota com poderes pode ser tão fraca e inútil. Assistindo outros animes, eu encontrei alguém ainda mais inútil. A saúde dos cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, é a reencarnação de uma deusa. Aí você olha e fala, puta que pariu, reencarnação de uma deusa. Essa daí é das perigosas. Porém, você se decepciona quando acompanha o desenho e percebe que essa imprestável não consegue suportar nenhum vento. Pô, não é qualquer vento, pô. É um vento espiritual que sopra aí e derruba os deuses, cara. Não é assim não, pô. Qual é? Agora faz o nariz e a boca pequena da Renata e coloca esses reflexos sozinhos que tem no cabelo da Ingrata. Eu ia por um nome no reflexo, tipo algo como falido, pra combinar com o atual estado do canal. Porém, ia dar trabalho e ninguém liga pra isso. É. É uma perda de tempo. Agora eu vou responder as perguntas desses séries evoluídos. É verdade que antes de gravar seus vídeos você fuma tudinho e cheira Nescau sentado na privada. Da onde que esses malucos tiram essas ideias, mano? Às vezes eu tenho até medo de ler as perguntas dos caras. Ó, o que você acha da Kurenai tentar usar um Shinjutsu no Itachi? Falaram que depois ela ia tentar afogar o Kisame. Primeiro, a gente fala Renjutsu e não Shinjutsu. Terceiro, eu também afogaria o Kisame. Afogaria esse bacalhau no molho shoyu e comia com arroz e sake. Você é desenhista profissional, o profissional é você. Comi sua mãe vestido de ET. Qual é melhor? Todo o Miscal. Honestamente falando, eu prefiro café. É! Qual o seu anime favorito? Eu não tenho anime favorito. Eu assisto de tudo um pouco, mas a maioria das vezes eu costumo assistir Naruto e One Piece. Eu também gosto de colocar meu amor pra assistir junto comigo. Tá gostando do Naruto amor? Meu amorzinho tá gostando. Vai? Ela é um pouco tímida, quase não fala, mas está amando sim. Se você tivesse uma equipe, voltaria com a ideia de fazer animações como aquela do começo do canal. Com certeza, amigo. Mas os caras tinham que ter compromisso e ter o traço bom de fazer de graça. Nada de me cobrar dinheiro. O máximo que eu pagaria era um refri e uma coxinha. E ainda por cima roubaria todos os créditos pelas artes. Ficaria rico. Comprava o parque do Beto. Caraca, mano. Sempre tem uma merda de uma moto subindo e descendo essa porcaria, velho. E passava o dia todo, andando na roda gigante e cuspindo na cabeça das pessoas. Você é vergonha da profissão! Por que o nome do seu canal é Biscoito Sensei? Porra, mas também os caras tudo quer saber. Bando de curioso. Vou contar também não. Por que demora tanto pra postar? Por que não completar a frase pra que eu entenda e possa responder? Você já brigou na escola alguma vez? Já. E colocava todos pra correr. Por que eu era valentão? Errado. Por que eu peidava muito e a galera não suportava? Por que os cegos sonham? Sonham em poder enxergar novamente. Quem me contou foi o primo meu que é mudo e não tem os braços. Mas refletindo sobre essa pergunta, vocês já pararam pra pensar como seria da hora furar os dois olhos de um racista. Ele ia ver tudo preto pro resto da vida. Ainda bem que vocês não pararam pra pensar. Você é pobre, rico ou dá pra viver? Dá essa ideia não, pô. Dá essa ideia não que vai ter um maluco aí que faça isso, mano. Você é doido? Peraí, o quê? Não entendi, deixa eu voltar aqui. Racista. Ele ia ver tudo preto pro resto da vida. Ainda bem que vocês não pararam pra pensar. Você é pobre, rico ou dá pra viver? Eu acho que não dou pra viver. Porque BC fala que vai postar vídeo e demora pra postar seu biscoito safado. Porra, os caras estão me ofendendo gratuitamente. O cara me chamou de biscoito safado. Biscoito fudido. Sem parentes. Sem amigos e safado. Pô, mano, não faz isso não. Eu ando tão triste. Perdi meus parentes. Não tenho amigos. Nem dinheiro. E meu canal está falido. Por favor, seja mais gentil comigo. Pessoal, se estão vendo esse vídeo até aqui, deixem like, por favor. Compartilhem mais o vídeo e me ajudem. Ué, essa Renata tá esquisita, hein? Agora eu vou chorar um pouco e encerrar o vídeo. Sinto muito por terminar o vídeo assim tão triste. Mas estou na lama, rapaziada. Tudo que eu posso fazer agora é poder contar com toda a ajuda de vocês enquanto eu choro. Pronto, tá feito essa merda, meus mano. Essa é nossa Renatinha, meus peixe. Renatinha, mãos de monstrinha. Dias após os primeiros sintomas da quarentena. Isso daí tá parecendo mais um trap da Renata que na quarentena não tem nada pra fazer e aí fica... Deixa eu falar o que é quieto que é melhor aqui. É Pessoal! Nem merece ficar preso dentro de casa com um filho problemático e violento, né, meus sábios amigos. É preciso ter coragem, paciência e garras. Coragem essa cretina já tem. Enfrentou o Pen sozinha. Usou suas melhores habilidades, que são do nível de um lançamento de kunai. Tomou um pau do Pen. Perdeu pra ele em uma corrida. Mesmo assim é corajosa. Ou talvez só a burra mesmo. Paciência ela tem também. Casou com o Naruto. Mesmo sabendo das intenções dele com o Sasuke. Só consegue dar pra ele três vezes ao ano. Pois maior parte do tempo ele fica no escritório dele de Hokage. Tá fora essa vida de casada, né, Renatinha? Só o que ela não tem era garras para lidar com todos esses problemas. Mas agora já tem sua vida esta completa, Renata. Graças às minhas habilidades, a sua jornada no desenho esta completa. Agora já pode tomar outra surra e ficar caída no chão, amiga. Se você gostou do vídeo, deixa like e se inscreva no canal. Para ficar por dentro das paradas, tá ligado? E ativa esse maldito xilinho. Para receber novos vídeos e assistir com seus amigos. Preciso ter mais inscritos. Aqui, garotada, não se esqueçam que agora tem a comunidade do YouTube. Ela que eu comento bosta. Falo as neiras, choro pra caralho. Posto putaria e publico coisas engraçadas. Todo dia eu tô postando coisas lá. Lá é onde eu antecipo as coisas que vou postar no canal. E também onde interajo com vocês, meus caros amigos. O Facebook eu deixei apenas para vocês postarem seus desenhos. Então lembre-se sempre de dar uma olhada. Porque o YouTube costuma não mostrar nada. Caso você tenha um desenho e queira que eu transforme em obra de arte. Você vem aqui na descrição de qualquer vídeo. E me manda lá no Facebook. Clica nessa droga aqui, mano, que já vai na página. Lá você joga o seu desenho em qualquer pôster que eu fizer. Só não fica flodando. E entupindo os pôster com o mesmo desenho várias vezes. Senão eu nem faço o desenho, caralho. E pode ser qualquer arte, meu caro. De preferência, um personagem que não exista nos desenhos. Porque ninguém merece desenhar algo que já exista, né, rapaziada? É, ué. Obrigado a todos os envolvidos. Fiquem com Deus e beijem o meu pinto. Vamos ver qual vídeo aleatório que ele tem no final. Sempre tem alguma coisa, né? Queria que o Biscoito fizesse uma animação pra mim do Agente Negão. Ia ser tão legal. Dido para cada um se cuidar e cuidar também de quem tá do lado. Ninguém quer denunciar, acertar o erro. Olha, denunciar sempre, né? E o que é bom é que todos nós precisamos é fazer o certo. Se proteger, evitar aglomeração, lavar as mãos e tá sempre de máscara. A gente recebeu um desenho do Anthony Cauê, de 15 anos, morador de Guadalupe, em Olinda. Ele adora animes, né, esses desenhos japoneses. E aí ele mandou pra gente um dos heróis do desenho Naruto, devidamente protegido. Esse aí é o instrutor de ninjas Kakashi. Pô, cara. Rapaz, o Kakashi, ele é além do tempo dele, rapaz. Ele já usava máscara antes de acontecer essa merda, essa pandemia. O cara é um mito, mano, na moral. Bom, é isso, mitos. Espero que vocês tenham curtido aqui no reaction. O link do Biscoitinho Sensei vai estar na descrição do vídeo pra vocês dar uma força pra ele. Porque eu realmente tenho acompanhado aí o canal dele. Eu vejo que ele não tá tendo o mesmo desempenho que ele tinha antigamente, quando eu conheci o canal dele. Eu fico até meio chateado por isso, porque os desenhos dele, a forma dele apresentar o trabalho dele é muito bom. E o YouTube, infelizmente, tem deixado de lado alguns canais, né. Não tem sido só ele. Muitos canais aí têm sofrido com isso. Principalmente uns canais até grandes, como o dele. Pois assim, eu falo grandes porque ele é um pouco maior do que eu. Tem outros canais também que eu conheço. Pessoas que têm até contato comigo, eu não vou dizer aqui também. Mas que, cara, eu percebo isso. Que o YouTube, ele não tá ajudando tanto na questão da divulgação do criador. Às vezes ele faz ali um trabalho muito bom. Mas aí ele não tem a divulgação no próprio YouTube. O YouTube acaba não segurando o like que a pessoa deixa no vídeo da pessoa. Ou não deixa a inscrição da pessoa ativa. Às vezes, do nada, quando você vai ver, você tá desinscrito no canal por sabe-se lá qual o motivo. Então, assim, bora dar uma ajuda pro Biscoitinho Sensei. O link dele, como eu falei, vai tá na descrição. Caso você não conheça esse canal aí. É um dos canais que, cara, me ajudou pra caramba no início do canal aqui. Tá? Me ajudou muito. Parte aqui do crescimento que eu tenho, eu agradeço até ao Biscoitinho Sensei, tá bom? Me ajudou demais. Por isso eu falo isso, cara. Porque eu tenho uma consideração por esse camarada aí. Então, galera, se vocês quiserem mais vídeos dele. É claro, deixe nos comentários aí. E, é claro, de outros vídeos também. Se vocês quiserem, deixe também nos comentários que eu tô pegando aqueles que estão tendo mais likes e ups. Mas aí, pessoal, por favor. Tem pessoas que veem nos comentários e falam, ah, reage Biscoitinho Sensei. Tá. Qual o vídeo do Biscoitinho Sensei? Seja específico. Bota o nome do vídeo. Não adianta você colocar o nome do canal. Aí você vai dar margem pra eu escolher qualquer vídeo. Às vezes, não é aquele que você quer que eu visse. Se for o caso, deixa até o link também do vídeo. Sei lá. Enfim, escreve o nome do vídeo. E o link, sei lá. Ou só o nome do vídeo que você quer que eu assista. Enfim, que fica mais fácil pra eu saber qual que é. Então é isso, Muitos. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima. E valeu-a. Exatamente. Alexandre Mária. Tchau.